Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos passear numa cidade muito especial daqui de Portugal que é Pombal Nós estamos indo pra lá, pra Pombal agora, estamos indo pra um evento da igreja Catedral da Esperança, é um evento para crianças, é um evento infantil Por isso eu já estou mostrando aqui o seu Azaf Ele está brincando dizendo que é a dona cenourinha porque ele ganhou hoje essa cenourinha lá no Pingo Doce Que é a promoção desses meses agora Eu adorei mamãe Mostra pro pessoal essa cenourinha Olha como é lindinha, é uma cenourinha do Minion, né filho? Agora eu gostaria que o Azaf mostrasse a camiseta dele Porque cada camiseta dele está escrito Deus, o maior pintor do mundo E esse é o tema do evento lá Estará presente uma ministra que é do Brasil e ela veio pra cá especial para fazer esse evento para as crianças Porque ela é ministra para crianças e ela está aqui em Portugal fazendo vários eventos E foi convidada pela igreja e nós estamos indo pra lá prestigiar e também levar as crianças Não só daqui da cidade de Alcobaça, mas também de outras cidades Vai ser um encontro lá de várias regiões daqui de Portugal, de várias igrejas e vai ter muita criança E eu vou aproveitar que estarei lá em Pombal e vou filmar um pouquinho da cidade para vocês Oi filho E aí eu vou filmar um pouquinho da cidade para vocês, um pouco da igreja Porque muita gente me pergunta se tem igreja aqui em Portugal e tem gente Aqui na cidade de Alcobaça, onde a gente congrega, tem igrejas Aqui a gente está passando por uma igreja católica e tem várias igrejas Então eu vou mostrar um pouquinho da estrada também para vocês conhecerem um pouquinho mais daqui De como é bom dirigir aqui em Portugal E vem com a gente nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar Tchau pessoal Tchau pessoal, tchau Tchau Pessoal, nós estamos na IC2, a caminho de Pombal, ainda não pegamos a autoestrada E daqui a pouco a gente vai pegar, a gente vem pela estrada nacional Mas a gente está numa parte de batalha, que é uma parte, uma zona industrial Que tem bastante fábrica aqui, empresas Várias, vários locais aqui de Local de ir para trabalhar, né Aqui eu passando pela Feira dos Sofás E já passamos pelo Mosteiro de Batalha Até acabei de colocar lá no Instagram Mostrei lá para o pessoal E já estamos a caminho assim, como se estivesse indo para a Leiria Mas a gente vai cortar para ir para a direção de Pombal E essas estradas aqui em pleno sábado, bem tranquila Super calma Essa parte aqui que a gente passa Eu acho bacana esse encontro dessas árvores Que são uma do lado da outra, uma de frente para a outra E faz um encontro, acho super bonito Toda vez que eu passo aqui, eu acho bem bacana E aqui também tem moradia Tem várias casas aqui Moradia, ó Centro também de um posto de gasolina da Galp Que são as bombas de gasóleo Pessoal, acabamos de chegar em Leiria É bem rápido E aí daqui a pouco a gente vai pegar A autoestrada mesmo Onde a gente tem que pagar portagem Que no Brasil se chama pedágio Essa parte aqui por onde a gente passa Tem bastante concessionária de carros Agora a gente está passando aqui pelo shopping Leiria É tão rápido de ir lá de Alcobaça até aqui Até aqui ao shopping Aqui já está a placa Pombal Que vai ser a nossa direção Essa parte aqui de Leiria já é um pouquinho complicada Se você não estiver com GPS Você pode ir sem querer errar o caminho E ter que dar uma volta gigante Pessoal, já estamos praticamente em Pombal Falta dois quilômetros Rapidinho já chegamos Passamos, atravessamos toda a Leiria E foi bem rápida A estrada como sempre, fantástica Você anda, anda, anda nessas estradas Você não vê um buraco Que ótimo E agora a gente já está chegando bem Já está bem próximo Está até ali a placa Pombal Porto Pessoal, chegamos aqui Olha a camisa do gozado A t-shirt dele linda Vamos, meu amor Coisas pelo chão Vamos Cheio de balão aqui Está bem animado Nós vamos subir agora Está batendo festa aqui Uau Vamos lá Olha que lindo Essa escadaria Que linda Pronto, meu amor Vai lá, meu bem Pessoal, vou mostrar para vocês Aqui um pouquinho Já estamos no ouvinte A Amanda, ela da igreja Está aqui Olha só O asafinho está aqui na frente Olha essas crianças Misturadas com as coisas Para a salvação Só pode ser poder de Deus Olha só que lindo que está aqui Aleluia Só pode ser poder de Deus Mas a filha está bem aqui E além do poder de Deus Sobre as nossas vidas É a disposição Olha a tia Amanda Agradecemos primeiramente A igreja de Alcobaça O meu pastor O meu pastor Ele gosta muito de azul Eu até sempre a cor azul Sabe Eu me imagino a ele Compreendente Alu Obrigada Amém Glória a Deus Aleluia Vou chamar o pastor Adair Para fazer uma oração Pela vida da pastora Dalu Como diz o meu pastor Não é entregar Porque mal Para você já está Pessoal Eu vim aqui dar uma volta na rua Eu filmei tanto gente Depois que eu me lembrei Que a música que estava tocando Eu não podia Eu não posso colocar aqui Por conta de direito autoral Mas eu filmei Coloquei muita coisa Lá no meu Instagram E está a coisa mais linda O evento Eu vou deixar um trechinho Para vocês E Vou tentar colocar Uma outra música Vou ver lá O que eu faço Para não ter Essa questão Do direito autoral Porque senão O Youtube Ele barra o meu vídeo Pessoal Observe a alegria Das crianças Cantando junto E dançando Com os bonecos Fantoches Só que eu não podia deixar O louvor Senão o Youtube Corta o meu vídeo Estava tudo Tão lindo Tão animado O asafinho Meio sem graça ainda Mas é o jeitinho dele Pessoal Na hora desse louvor Estava tão lindo As crianças cantando Animadas Com a tia Lu Só que eu não podia deixar Por muito tempo A música Porque senão O próprio Youtube Ele corta o meu vídeo Eu estou aqui De frente Para a cooperativa Agrícola De Pombal Onde é A igreja Aqui de Pombal E o asafo está lá Gente Super feliz E agora está na hora Da ministração Da palavra E eu aproveitei E vim aqui Dar uma volta Aqui na Bem do lado Aqui da Da igreja Para mostrar Para vocês Um pouco a cidade Gente E que pedacinho Lindo aqui Eu estou encantada Com esse pedaço Parece assim Parece não Cidade modelo Eu falo logo assim Porque é muito organizado É muito perfeito Eu vou mostrar agora As ruas Para vocês verem aqui Nessa parte Que eu estou de Pombal Olhem só pessoal Aqui é a cooperativa Agrícola Porque ela estava Ao contrário E é a cooperativa Agrícola De Pombal Está ali o nome E a igreja Funciona Aí dentro E agora Eu vou dar uma volta Aqui Pelas ruas Porque eu não tenho Assim Muita noção De onde eu estou Eu sei que eu estou em Pombal Mas que cidade lindinha Que cidade agradável Para Já fala assim Para viver Para morar Olha só Esse canteiro Aqui De flores Decorando aqui As ruas Que lindo Já começa assim Com esse charme De cidade Então assim Seria Mais uma opção Para você Que está vindo Para cá Para Portugal Para conhecer Ou para escolher Para morar Ali tem De novo A logo ali Da cooperativa agrícola Daqui de Pombal Que lindo Que lindo Estou encantada Aqui também Já tem um centro De estética Cabeleireiro Vou atravessar aqui Na faixa de pedestre Vi que vem um carro Que vem um carro ali E ele parou Ainda bem E aqui tem um prédio Mostra aqui Estética Muita coisa aqui Aqui tem escola De condução Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Essa rua Aproximei um pouco Mais aqui A câmera O rapaz ali Saindo na moto E Só para andar Um pouquinho Por aqui Ver onde é que eu estou Porque Aproveitar Eu estou aqui E dar umas voltinhas Aqui Pela Pela cidade Aqui eu acho Que tem um Um rio Um canal Aqui Vamos ver O que que é Porque tem uma cerca Então vamos ver Ah Mas eu acho Que está seco Tudo seco É Deve ter sido um dia Ah não Ainda é Mas só que está bem seco Está com pouquinha água Bem pouquinha água Olha só Essa árvore Que linda Ai gente Olha ali O castelo Acho que ali É o castelo de Pombal Olha só Bem ali Tem a bandeira Lá balançando Aqui ó O castelo de Pombal Com certeza absoluta E olha que lindo Aqui E ai eu vou dar uma volta Vou atravessar isso aqui Que vocês sabem Eu adoro passear Adoro conhecer Desbravar os lugares Então É bom Ou eu vou dar a volta Por aqui Ou eu acho que Eu vou dar uma volta Ali do outro lado E ver como é que é Para lá Já vou descer E vou sair por aqui Voltei aqui Para a esquina E agora Eu vou para o outro lado Aqui gente Panela de pressão Para quem pensa Para quem pensa que não tem Olha Dá para ver Muito linda Várias louças aqui Olha aquela panela Ali gigante Aqui tapete Aqui tapete Vende um monte de coisa Que legal Aqui é material de construção É tinta Tinta para pintura De casas Agora Agora estou aqui Agora estou aqui Desse outro lado Ali está cheio Cheio de bandeiras Deve ser alguma Representatividade Estou passando pela paragem De bus Aqui tem um ponto De ônibus Olha que legal Esse caminho aqui Aqui ó Paragem Bus E aí aqui ó Essa Como é que é Esse ponto de ônibus Olha só Que lindo aqui Gente Todas essas bandeiras Que lindo esse caminho Amei aqui Muito lindinho E aqui é aquele canal Que eu estava ali Do outro lado Olha que bonito Ó Cheio de bandeiras Só que não dá pra Dá pra Identificar Acho que isso é o nome Das cidades Que são daqui De Pombal Aqui tem uma agência De viagens 365 Mas eu acho que Ela deve estar Ela está fechada Porque hoje É feriado em Portugal Olha só ali Olha que lindo Esse canteiro Muito lindo Muito bom Passear por aqui Ó Aqui ó A agência Que eu falei A agência de viagens É bom que hoje Está bem calmo Porque como é feriado Não tem nada Quase nada Praticamente aberto Por isso que está tendo Esse evento Olha ali Tem um túnel Cadê a moto Eita Nossa As motos barulhentas Só os cafés Os bistrôs Que estão abertos Aqui Bar e bistrô Ai que calmaria Muito lindo Aqui Gostei demais Aqui Vou aqui Vou aqui próximo Desse Bistrô Aqui Olha só Essas árvores Que lindas Linda Que esse campinho Até para fazer foto Olha só Essas rosas Aqui o café Bar e bistrô E está cheio Vou me aproximar Para não ficar Filmando as pessoas E ali O que será que é? É um local de evento Ah é a biblioteca E auditório municipal Daqui de De Pombal Muito bom Aqui eu acho que é igual A cobaça Tudo é pertinho Uma coisa Pertinho da outra Olha só Aqui O nome Fazendo propaganda Aqui grátis Para Olha só Agora eu vou Aqui pertinho Da biblioteca Olha só Aqui a entrada dela Com certeza Ai que legal Muito lindo Aqui Olha que bacana Aqui tem bicicletas Para você Alugar E passear Olha Só colocar ali As moedas Com certeza Eu acho que deve ter O app É Pombike Bicicletas De uso Partilhado E aí ele dá O itinerário Até onde elas podem ir Muito bacana Aqui está Informando as instruções Levantamento Da bicicleta Desbloqueia Uma doca Com sinalização Verde Passe o cartão Pombike No leitor Para desbloquear Ó Aí está aqui Todas as instruções Não vou ficar lendo Para não tomar muito tempo Daqui do vídeo Aí tem aqui ó E são bicicletas bacanas Dá para todo mundo Pedalar Aqui verdinho Aqui está vermelho Aqui já deve ter sido De pessoas que Precisaram Ali tem um hotel Ali tem ação profissional Deve ser alguma escola Profissionalizante Gente Que lindo Estou encantada Estou encantada Pessoal Acabamos de sair daqui Da igreja E agora nós estamos Ainda em Pombal Nos dirigindo Para um Uma outra parte Do evento Que agora é onde As crianças vão brincar Tem vários insufláveis Lá Pula-pula Cama inflável Cama inflável Várias coisas Para as crianças se divertirem E aí a gente aproveita E continua passeando Aqui por Pombal Já mostrei Essa parte aqui Que nós estamos E agora A gente está passando Por uma parte Que parece uma zona Assim de comércio Tem muita É... Muita empresa Aqui E deve ser É... Por onde a gente Está passando É a zona De mini preço Pessoal Agora o Azaf Está brincando Aqui na parte Que eu falei Para vocês Da diversão Ele a qualquer momento Ele vai cair aqui É um inflável Gigante Deixa eu ver aqui Se ele vai aparecer Ainda não é ele É... Mas já já Agora é ele Agora vai ser o Azaf Olha só Isso tudo foi que a igreja Disponibilizou Vem Vem de novo Para você ir para a fila Agora A igreja disponibilizou Tem esse outro aqui E tem a parte aqui Dos homens jogando futebol Porque o homem Não pode ver uma bola Agora o Azaf Vai novamente Aqui para a fila Agora ele vai correr Ali Tem ali pula-pula Esse aqui Que bacana E agora tem a fila Aqui Eles sobem Tudo isso aqui E cai lá embaixo Agora os pais aqui Estão monitorando Também As crianças Pessoal Enquanto o Azaf Está lá no evento Ainda brincando Eu estou aqui Do lado de fora Numa parte Que é uma zona Industrial E olha só A quantidade De empresas Que tem aqui Formação e inclusão Sócio-profissional Ali tem FUT Que é a parte Onde está tendo O evento Para as crianças Brincarem É uma arena Mas é um local Fechado Para as pessoas Jogarem futebol Futebol de salão Como a gente fala No Brasil Que é de grama sintética E aí Lá fala Exatamente Quais são os tipos De esporte Que pode Praticar lá dentro E aqui São as outras lojas Que tem aqui Várias empresas Como eu falei Para vocês Hoje está tudo fechado Então Não está funcionando Nada por aqui Está super calmo Ali ó FUT Então é o campo De relva sintética Escolinha de futebol Festa de aniversário Espaço de convívio Bar e empresas Espaços publicitários Esporte, aluguel E insufláveis Muito bom Essa parte aqui Olha só Está bem Bem tranquilo Pessoal O evento terminou E agora Nós estamos indo Com direção Ao Cobassa E ainda Estamos Estamos em Pombal Vamos pegar agora A rampa de acesso Com destino Com destino Olha ali O castelo De Pombal Passando aqui Por essas ruas Bem bacana Aqui de Pombal E agora Já já Vamos sair daqui Vamos passar por Leiria E depois Chegar Em Alcobaça Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Desse pouquinho Que eu mostrei Aqui de Pombal Para vocês Eu tenho certeza Que eu terei Outras oportunidades De vir visitar Essa cidade Tão linda Encontrei Com vários Inscritos Do canal Que me Chamaram Ei Raquel E contaram um pouco Da história deles Para mim Foi maravilhoso Saber Que tem muita gente Aqui em Pombal Também E que assistiram Os vídeos Do meu canal E que os meus vídeos Também serviram De inspiração E incentivo Para as famílias Virem morar Aqui em Portugal Então é isso O evento Foi maravilhoso As crianças Amaram O Azaf Adorou Essa última parte Que teve a parte Para as crianças Brincarem Foi sensacional Pessoal Muito obrigada Para vocês estarem Aqui Um grande beijo Até o próximo vídeo O Azaf está Muito cansado Gente Muito cansado Mesmo Brincou demais Ele está todo molhado Mas é de suor Tá bom gente Um beijo Tchau